Irmãos, eu vou colocar os vídeos, as fotos do evento hoje na noite. Foi maravilhoso. Nós choramos, cantamos, foi rindo, tinha alegria. Gosto muito de falar por o Pastor Dizir, o Ministério da Primeira Igreja Batista, o Ministério da História do Pato. Muito obrigado, irmão Yulker, por colocando tudo isso. Os irmãos que ajudaram para ajudar em algumas coisas, todas as pessoas que foram e participaram. Para nós construir o que foi feito hoje, com os materiais que foram doados para nós, materiais espirituais para crescer e realmente ficar mais profundo, mais forte no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, obrigado. Nós amamos vocês. Deus te abençoe. Jesus é bom. Ele ama nós. Glória a Deus.